E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog. É claro, mais um zinho gravando vídeo aqui, porque né meninas, a gente tá precisando de o que? De trabalhar. E vim aqui hoje testar umas técnicas de maquiagens que eu vi rodando pelo Instagram, que basicamente é o que? É um lifting facial feito com maquiagem. Então eu vim aqui fazer o que? Um lado como eu normalmente faço, e um lado desse jeito meio novo que eu vi rondando por aí nos vídeos, pra gente ver se realmente faz alguma diferença, se faz esse lifting todo, ou se é só balela e edição de vídeo, né? Pós edição de vídeo. Então se vocês estão curiosos, vem de tiro. Bom, vou começar limpando meu rosto. Pra quem me segue no Instagram sabe que eu comprei as miniaturas da Salve pra poder testar. Eu já tinha usado muito só o hidratante antioxidante, que é muito, muito bom. Gosto muito de ver. Ai, super levinho. Mas agora eu tenho um monte de coisa. Então eu vou usar tônico renovador, tá? Ai, filha da... E eu vou fazer a preparação de pele aqui com vocês, porque né, meninas? De quem estão falando de uma pele, a gente faz a pele junto. E o papel pegou isso. Pronto, vou deixar a minha pele só absorver aqui um pouquinho, e aí eu vou aplicar o Letfix, tá? Pra hidratar toda a minha pele. Ai, cadê meu ventre? Não sei, cadê meu ventilador? Achei meu ventilador. Tá aqui, ó, sequinho. Vamos hidratar. Eu vou passar o hidratante firmador na área dos olhos, tá? Principalmente. Ó, não precisa de muito. Ele é um hidratante bem fininho, então você consegue aproveitar bem. Não é que eu tenha ouvido falar disso, mas tudo bem. Acho que eu não consigo, né, gente? Pomba. Já que a gente tá aqui falando das coisas, eu vou passar o firmador aqui também, né? Você me arruga aqui, tá, querida? Ó, muito fininho, já absorveu. Vou pegar agora o antioxidante, vou passar no resto do rosto. Todos os hidratantes já sabem, são super fininhos, por isso que eu gosto bastante, sabe? A pele absorve super rápido, mas ela fica com esse grudinho, que é ótimo pra gente aplicar. Fica mais porque eu quero na lateral do meu nariz e no meu nariz quando eu aplico. E agora sim, vamos de primer. Vou usar o meu da Bruna Tavares, o Hydra Primer. Eu gosto muito, muito dele. E eu vou passar ele por todo o meu rosto. Ele ajuda um pouquinho também nas linhas de expressões, então eu sempre aplico ele por todo o meu rosto. Até porque a minha pele mais sequinha, ela precisa dessa rapariga de primer mais hidratante. Porque aí eu consigo manter as bases que são super mates. Mates, mas sem muito ressecamento, né? Senão, minha filha, já é Elvis, já é Elvis pra mim. E só mais um pouquinho assim, ó. E aí eu vou aplicar com um batidinho aqui embaixo dos meus olhos. Vou deixar minha pele absorver um pouquinho. Pra fixar isso tudo, eu vou de novo vir com o Letfix, mas eu vou... Ai, meu pai, meu espelho tá descolado, menina, tá caindo. Olha, eu vou vir com o Letfix, mas eu vou vir também com essa bruma aqui, ó. Da Face Beautiful, eu gosto muito dele. Ela tem os brilhinhos, então ela vai dar já um growzinho na minha pele. Ó, então vamos lá. Vou vir com o Letfix primeiro. Passei as duas. Agora sim, vou mais uma vez deixar secar. Não dá pra aplicar nada em cima da pele molhada. Olha, esse ventiladorzinho, gente, é uma palhaçada, né? Mas vou te falar, ele acelera muito a preparação de pele. Porque se você tem que ficar esperando secar e tal, claro que um leque também serve. Mas hoje em dia você acha tão barato esses ventiladorzinhos que vale a pena. Só tinha que abrir o meu pra limpar, que ele dá pra tanta poeira. Eu devo estar empurrando poeira pra dentro da minha cara agora. Minha pele tá sequinha, eu tô sentindo ela bem firmezinha. E tô com aquele grudinho que eu gosto. Eu vou usar a minha base da Maybelline. Gosto muito, muito dela. Eu vou aplicar uma quantidade considerável, porque sim. E eu vou usar a minha esponjinha da Bruna Tavares. Eu lavei ela ontem, então ela tá razoavelmente úmida, ela não tá molhada. E aí, minha filha, só ia lutar, tá? Aplica essa base como você faz sempre na sua vida. Depois de aplicada, eu gosto sempre de pegar um espelhinho pra ver mais pertinho. Pra ver como é que tá o acabamento de tudo, ó. Se eu não esqueci, porque eu sempre acabo esquecendo essa área aqui, ó, menina. Que é uma maravilha. Não sei o que acontece comigo, eu acho que eu me cego quanto a ela. Agora sim, a gente vai partir pra parte do lifting. Ó, antes de tudo, eu vou aplicar desse lado aqui do meu rosto, o jeito que eu faço sempre. E desse lado aqui, o lifting, pra gente poder comparar, né? Vamos lá. Ela aplicou, a rapariga, vou usar a minha base, essa minha base aqui da Nars, ó. Tá aqui em cima, ela é tão clarinha. Com a minha esponjinha, eu vou pegar pra aplicar desse lado aqui, como eu sempre faço. Aqui na lateral do meu nariz, né? E aí, eu venho aqui, assim, nessa área. Não é aquele formatinho, tipo, de triângulo mesmo. No da menina, ela aplica e depois vai esfumando tudo, eu acho. Mas eu vou fazer assim, tá, gente? Porque é a forma que eu gosto também. Eu gosto de espalhar separadamente. E que ela vai ficar nessa lateral do meu nariz também. A forma como a menina aplica é um pouquinho aqui, nessa parte aqui de dentro. E essa parte aqui de fora, ela faz um risquinho que vem até aqui, assim, em cima, sabe? Assim, ó. Pá. Vou pegar essa aqui na lateral, pra não dar merda. Ah, outra coisa. Ela também aplica aqui, assim, ó. Então, vamos lá, ó. Vou espalhar aqui e aqui, assim, bem aqui pra cima. Ela esfuma tudo bem pra cima, tá? Vocês já estão vendo alguma diferença? Eu vejo, sabe? Um pouquinho, assim, tipo, realmente parece que esse meu olho tá mais puxadinho. É que eu vou aplicar normalmente, como eu aplicaria bem só na minha mandíbula. Porque o dela fica meio que um pouquinho mais aqui nessa área que é mais entradinha mesmo, naturalmente, do nosso rosto, sabe? Bom, agora vamos pra parte do contorno. Como eu aplicaria normalmente o meu contorno, ó, vou usar esse aqui da Ludurana. É pegando aqui, né, com a minha, com o meu pincelzinho. E aí eu venho nessa área aqui do meu rosto, até mais ou menos aqui na frente. Não muito, né, gente? Eu não chego até o fim da minha bochecha. E eu aplico assim. E papada aqui, eu acho que não vai fazer muita diferença, não faz muita diferença nenhum dos dois lados. Pronto. Quero esfumadinho. Pro outro lado, como é que ela faz? Ai! Ela aplica o contorno bem aqui em cima, assim, ó. E só aqui nessa área. Eu vou aplicar um pouquinho também na minha testa, né, pra ficar igual do outro lado. Mas é isso, gente. Ela aplica o contorno aqui e ela esfuma bem pra cima. Então, assim, é só nessa areazinha aqui que fica o contorno. Eu acho meio engraçado, mas vou te falar que se fizer o papel dele, pra mim tá bom, entendeu? Eu só não gosto de aplicar assim diretamente no meu rosto, porque às vezes seca, né? E aí não fica tão bom. Mas, ó, sempre esfumando pra cima, tá? Nossa, faz verência, hein, galera? Eu já vejo que essa minha bochecha parece que ela tá mais pra cima, sabe? Tipo, essa forma de aplicar não tá errada e não tá feia. Só que, realmente, é aquela coisa, sabe? Por isso que eu sempre faço o cortezinho aqui depois, sabe? Mas, realmente, ainda assim, você vê a diferença desse lado pra esse, né? E eu consigo claramente ver que esse aqui parece que o meu rosto tá mais puxadinho. Mas vamos terminar isso, né? Fazer o contorno do meu nariz rapidinho aqui, né, gente? Não muda muita coisa. De um lado pro outro. Bom, razoável, tá? Nada muito específico de contorno. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos pra aplicação do blush, que é uma coisa também que me chamou bastante atenção. A forma como ela aplica é, de novo, bem aqui em cima. Ao contrário que desse lado, normalmente a gente aplica da bochecha pra cá, né? Eu vou aplicar um blush cremoso. Eu vou fazer uma misturinha desses dois stickers aqui da Mariana Saad. Um é o blush mesmo, que é o Coral Kiss. E o outro é o iluminador, que é o Candy Glow, tá? Que é rosinha assim. Então eu vou misturar um pouquinho dos dois e vou fazer a aplicação. Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor do que o que eu uso normalmente, porque eu preciso que ele fique mais pontual. Ela aplica aqui o blush. Só aqui em cima. E é retinho, tá? Ela não invade essa área do corretivo. Vou te falar que eu gosto de um blush mais na minha bochecha, tá? Já do outro lado, eu vou pegar o meu pincel de sempre. Vou misturar também as duas cores e aí eu vou aplicar como eu sempre faço. Eu tenho aplicado até essa área aqui, né? Eu gosto de fazer essa curvinha. É isso. De iluminador a gente vai fazer a mesma técnica. Só que eu vou pegar o iluminador em pó. Vou usar esse aqui da Fenty, que é o que tá aqui comigo, tá bom? E aí com o dedo eu vou aplicar aqui. Mais uma vez, tudo retinho, tá, gente? Do jeitinho, seguindo o formato que a gente tava fazendo. Sem vir pro centro da bochecha. Desse lado aqui eu vou aplicar do jeito de sempre, que eu faço toda essa curvinha aqui do meu rosto e eu aplico também pro centrinho da minha bochecha. Não tanto quanto o blush, né? Mas eu aplico também. Aplicando o resto do rosto como sempre. E eu tô aplicando com o dedo porque eu gosto de aplicar esse tipo de iluminador. Quer dizer, esse aqui é da Fenty Beauty específico com o dedo, porque eu acho que ele sai mais... Mais brilho, né? Mais partícula de brilho. E quanto mais brilho, melhor pra menos. Você sabe como é que eu sou. E aí é isso. Agora a gente vai pra parte de selar a pele, que também é um pouquinho diferente desse lado, porque a gente segue esse padrão de fazer tudo mais pra cima, tá bom? Eu vou usar o pozinho da linha Fuse, da Ruby Rose. Pegar uma esponja pequenininha, porque a gente precisa ser mais contido. Vou dar umas batidas assim, né? Pra gente poder tirar das gerugas, já que a gente tá há bastante tempo aqui com esse pozinho no mesmo lugar. E aí, do meu lado normal, eu vou fazer daquele jeitinho, né? Lateral do meu nariz. E vou vir até aqui. De sempre, né, gente? Já aqui desse lado, gente, ó, eu vou aplicar aqui, né? Fazendo o nariz aqui. Eu vou vir aqui mais contido e eu vou subir bem aqui, tá vendo? Bem aqui assim, ó, pra cima. Ele não vai tão embaixo como esse aqui, tá vendo? Aqui mesma coisa, ó, fazendo só esse caminho. Ao invés de eu vir até embaixo no queixo. Eu vou só dar uma seladinha aqui no chão, pra precisar. E aí, vou, sei lá, aqui a minha testa, né? O centro dela, bonitinho. Fazer o resto aqui. Agora é esperar isso aqui fazer um pouquinho de efeito e aí depois eu volto pra gente poder tirar tudo isso aqui, junto, bonito, fofo, sei lá. Vamos lá, fiquei uns dois minutinhos com isso daqui. Vou tirar com esse pozinho da Fenty Beauty. Pó, base, pó, enfim. Esse lado aqui eu vou tirar com um pincelzinho um pouquinho menor, pra gente poder ser mais preciso nessas marcações que foram feitas, tá, gente? E aí eu vou fazer o de sempre. Fazendo tudo meio que mais pra cima, sabe? Tô dando umas batidinhas, fazendo ele tudo mais... Tirar essa parte aqui desse lado logo. E aí a gente tira... Tudo bom, querido? Para de fazer barulho? Obrigada. A gente tira com a mão normalmente, tá? Vamos de contorno. Daí a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez com o em creme, só que no em pó, né, menina? Pegar o da Fenty Beauty. Tenho usado bastante ele, por quê? Porque tá ficando velho, menina. E aí se eu não usar, ele vai ficar muito velho. E aí o que vai acontecer? Eu não vou mais poder usar, porque ele vai estar com o cheiro de maquiagem da minha tia avó. Então vamos lá. Esse lado aqui, né, como sempre, a testa não muda muita coisa, então... E aí aqui eu vou pegar bem na pontinha, tirar o excesso, e eu vou fazer só pra modo de selar, tá? Porque senão a gente vai ficar... Não sei lá. Mas assim, pelo que eu vi que ela fez lá, ela não selou. Ela não selou essa parte, tá? Ela fez pegar um pincelzinho menor pra gente poder fazer o blush aqui. Esse sticker, ele é tão bom, eu testei ele aqui, ó, no canal. Ele é tão bom que ele não deixa a pele com aquele aspecto pegajoso, sabe? Então eu consigo usar ele em cima da pele selada, sem me dar aquele nervoso de que a pele tá estranha. E aí, ó, só aqui. Quase que em cima do contorno, mas aqui pra cima. E sem invadir essa área aqui, ó, do corretivo. Deu outra olhada, por sinal. Eu já vou vir no meu exagero de sempre. Pipipi, popopó e pipipi, popopó. E o iluminador, mesma coisa. Eu tô passando com o pincel agora, que eu tô com vontade. Mas eu prefiro muito passar esse iluminador com o dedo. Quer ver esse menino? Eu tenho preguiça. De novo, só aqui, retinho. É isso, gente. Vou fixar meu rosto todo. Vou passar esse fixador aqui da Face Beautiful, que ele tá um brilhinho. E aí, agora eu só vou terminar passando uma mascarazinha, um batom e eu volto. E aí, galera, vocês viram alguma diferença no rosto? Vou falar pra vocês que eu claramente vejo a diferença. Assim, não é nada também, caraca, meu Deus, lifting na vida. Mas realmente, eu acho que esse lado puxa um pouco mais pra cima, por a gente concentrar mais as coisas aqui. Então chama mais atenção pra cá mesmo. Mas eu ainda gosto muito da técnica desse lado. Claro que eu acho que a gente pode subir um pouquinho mais o contorno, pra deixar um pouco mais pra cima. Mas eu gosto mais desse blush mais concentrado na bochechinha. Eu gosto, acho bonito. Eu gosto do glow mais por todo o rosto. Eu sinto um pouco de falta do blush na pontinha do nariz. Não que eu acho que isso fosse trazer pra baixo, mas... Enfim, eu quis reproduzir a técnica como a menina tinha feito. Mas realmente, a gente puxar mais pra cima, assim, toda a técnica, eu acho que faz uma diferença. E se você quer fazer e você gosta de dar esse lifting natural de maquiagem, sem procedimentos estéticos, eu acho que super vale a pena, entendeu? Eu até já tinha visto isso antes, eu já queria testar aqui, mas eu demorei. E claro que existem técnicas de olhos que você super consegue adicionar nessa técnica aqui, que você vai ficar mais puxadinha ainda. Por exemplo, quando você vai botar cílio puxido, você bota só aquele no finalzinho mais alongadinho, o seu olho vai ficar mais puxadinho. Ou fazer um delineado de gatinho e dar aquele bem mega trefezinho, sabe, gente? Bem pequenininho. Você só aqui no finalzinho, assim, junto com esse cíliozinho, vai dar esse ar mais de lifting. Mas assim, obviamente, isso fica a sua escolha. Eu quis testar aqui pra mostrar pra vocês, pra gente poder ver a diferença. Eu super adorei a técnica, super vou fazer de novo. Eu acho que fica ainda mais bonita quando é com aquela pele mais glow, sabe? Sem base, você faz uma coisa mais naturalzinha. Eu acho que fica mais legal, mais natural ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse teste, dessa técnica. Se reproduzir, não esquece de me marcar lá no Instagram. Me segue também, se você ainda não segue. Lá tem muito conteúdo, tô postando look todo dia. Já tá chegando, inclusive, no final, mas tá lá registrado. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeo toda terça e quinta aqui. Tirando que eu não esqueço de gravar porque eu sou maluca. Mas eu quase nunca esqueço, eu juro. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo e aquela sua amiga que quer fazer um lifting facial de graça com o que tem em casa, com maquilagem. É bom que você nem gaste o dinheiro. Você vai com tudo que você já tem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu amei fazer. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.